Eita menina Eita menina, agora o negocinho vai pra frente Viu, o bonitão chegou Esse motivo da tristeza era a falta de homem bonito Aproveita que eu cheguei, viu mulherada E aproveita aí que eu vou já ir embora É verdade, quando eu digo que eu sou o homem mais bonito e desejado de Fortaleza eu não minto Tem mulheres que desejam me matar Tem gente que deseja me dar uma pisa A senhora aqui tá querendo tomar o pandeiro e quebrar na minha cabeça Meu pensamento é diferente Eu desejo fazer vocês sorrir Porque sorrir é bom pro coração Mas se eu passar de um minuto e a metade do pessoal ficar aqui no ônibus não sorrir Não tenha pena de mim não Pode tomar meu pandeiro e quebrar todo e na cabeça desse rapaz aqui ó Tá do meu lado Vou falar de corno hoje pessoal Eu falo de corno mais ou menos assim Nesse ônibus eu não ando mais Acharam pá de chifre no banco de trás Uma pessoa me avisou Falou que o pá de chifre é desse senhor O outro bem maguinho E o senhor ficou revoltado Falou que o pá de chifre é de quem tá sentado A senhora não quer só levantar não Quer não né? Eita Quem tá sentado logo se irrita Falou que o pá de chifre é do motorista O motorista eu não sei quem é Me diz que o chifre é de quem tá em pé É, 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 é Sei que o chifre continua em pé Corno é tu doido Tá pensando o que? Agora lasco isso aí foi comigo O único corno aqui dentro desse ônibus é você rapaz É, mas você sabia que feio não é o cara sem corno? E é o que? O feio é um corno olhando pra cara do outro aí Falando Me respeita senão vou ir na frente e vou lhe dar uns tapas Você não dá não Duvida não que eu dou Diga três vezes que dá Eu dou, eu dou e dou Aproveita senão que tá dando ali ó Dois né? Sai dessa vida e procura um emprego rapaz Eu procuro um emprego, o emprego não encontra eu Mas tu quer um emprego? Eu quero um emprego, você me dá? Eu me dou, me diga o que é um bom paladar Um bom paladar é um bom paladar Um bom paladar é você saber apreciar o sabor das comidas Ah é saber apreciar o sabor das comidas Por exemplo, qual o melhor do boi? Pergunta a vaca que ela te responde Dois né? O melhor do boi é o filé Aí é o filé É Qual o melhor do boi? O filé Qual o melhor da cabra? É o filé Qual o melhor da cabra? O leite E qual o melhor da galinha? O leite Já viu galinha botar leite, doido? E do irmão da leite não, doido? É, rapaz Tu respeita minha voormina O melhor da galinha é o ovo e o couro do pescoço Ah, o melhor da galinha é o ouve e o coro do pesco. Qual o melhor da galinha? O ouve e o coro do pesco. E qual o melhor do gol político? O ouve e o coro do pesco. Mas tu quer frescar com a minha cara, né, menino? Teste tanto teus pensamentos. Bora cantar, nós dois. Bora cantar o que aí? Tô embolada. Como é que é isso? Tudo que eu disser, tu vai dizer Tineu. É, sim. Quando eu falar com o João, tu diz João Tineu, vai lá. É fácil demais, beleza. Tineu, 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 Tineu. Tineu, 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 Tineu. Se eu falar com o João, tuão Tineu. Se eu falar com o José, tuz é Tineu. Se eu falar com o Tete, Tete é Tineu. Se eu falar com o Pelé, Pelé Tineu. Se eu falar com o Tumé, Tumé Tineu. É, melhor nós vamos se aquietar antes de nós apanhar. Vamos se apresentar. Olha o tamanho do braço do homem desse aqui, eu quero levar o murro do homem desse, não escapa nem a identidade. Pessoal, primeiro de tudo, eu quero desejar... Foi, Mago. Boa tarde a todas as pessoas lindas e educadas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aê, para quem não me viu nos ônibus ainda, meu nome é Carlos Cipó. Eu sou o palhaço Cipó. Eu sou Anderson Andrade, corista Zoró, tá? É isso aí, nós fomos lá do interior aqui do Ceará, pessoal. Lá de São Luís do Curu. Estava passando fome lá. Estava passando fome lá e vinha terminar de morrer por aqui. É escapar, doido. Aí é escapar, né? Pessoal, esse é o nosso trabalho. Desculpa qualquer coisa, viu, gente? Todo dia nós fazemos isso aqui nos ônibus. Isso aqui não é na intenção de machucar e nem ofender ninguém. Sim, pra passar e levar um pouco de alegria a todos vocês. E se você entendeu que também é um trabalho digno e quer nessa tarde de domingo colaborar com o nosso trabalho, eu vou passar o pandeiro aqui na frente e vou encerrar lá atrás. Olha o senhor ajudando. Eu sei que o negócio tá difícil pra todo mundo, pessoal. O arroz tá caro, tá uma instorção. Mas não tenha vergonha de ajudar, não, gente. É o que você sentir no seu coração e tá colaborando com o nosso trabalho, tá? Olha o rapazão ajudado. Eu vou começar passando o pandeiro aqui na frente. Apreis ou sei, diga, palhaço, mas eu só tenho dinheiro pra passar. E aí, faz o quê? Seja humilde pra que nem a mulher aqui, obrigado. Vou pedir pra casar a pé mais tarde hoje. Mulher bonita, muito obrigado. Quem não tiver moeda pode botar o celular no carteiro. Olha, Cipó. Eu ganhei quinze reais contigo no YouTube. Ganhou quinze contigo comigo, foi? Quinhentos reais. Agora eu vou contribuir com vocês. Ganhou quinhentos, conta aí, rapaz. Ganhou quinhentos reais com um milhão de acesso. Ganhou quinhentos reais com um vídeo meu, foi tudo? Vou lhe dar vinte. Acaba desenrolado, obrigado. Deus me dê mais cem anos de vida. Ganhei quinhentos reais com vocês. Obrigado. Pode gostar aí, viu, no meu vídeo. Pode gostar. Ele não tá subindo pra nós. Olha, a criança ajudou, obrigado. Fica de rádio não é nada. 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 Vai por quinhentos reais. Mas alguém vai lá aqui atrás? Vai. Quem não tiver moeda pode botar o celular no carteiro, obrigado. Acerta o celular, acerta o menino. Olha, vou virar em outubro igual eu quero. Porquê que não aceita menino, palhado? Oi, bora agradecer. Porquê que não aceita menino? É doido, aí já vim embora aí. Ei, bora agradecer. Vamos agradecer, vai. Vamos agradecer diferente hoje, né? Pra cada real cem anos de vida, beleza? Vai lá. Pra quem deu vinte reais? Eu dou vinte mil anos de vida. Pra quem deu vinte reais? Eu dou vinte mil anos de vida. Eu vou morrer mais nunca. Eu vou morrer mais nunca. Pra quem deu um real? Aí eu dou mais cem anos de vida. Pra quem deu cinquenta centavos? Cinquenta anos de vida. Pra quem deu cinco centavos? Cinco anos de vida. A senhora fica perguntando. E pra quem não deu nada? Quem não deu nada que não passe de hoje. Devadecida. Pessoal, só pra encerrar legal. Vamos dar uma salva de palmas não pra nós, mas pra Deus que ele merece, né gente? É isso aí, rapaz. Quem não quiser bater palmas, pode bater na cara da pessoa do lado que é o mesmo estalo, viu? Olha aí, cêdão. Vou dar uma só no pedacinho aí, viu? Vou me colocar no meu ticotop. Vou te ligar agora e fazer um pedacinho. Não, vai, bota aí. Fazer um pedacinho. Toca aí.